Hugo Mitsumuni, categoria técnica Banda Musical de Concerto, com 40 componentes. No dia 6 de maio de 1954, o jovem Dayasaku Ikeda, aos 26 anos de idade, tomou a iniciativa de fundar uma banda musical com rapazes da Sokagakai do Japão. Comprando os primeiros instrumentos musicais com suas próprias economias. Posteriormente, no Brasil, em 6 de maio de 1962, foi fundada a banda masculina Ongakutontai. Inicialmente, apenas com oito jovens, em 1985, recebeu a denominação Taiyo, que se significa Sol. Do presidente da SGI, doutor Dayasaku Ikeda. Atualmente, conta com cerca de 2 mil integrantes distribuídos em 22 localidades, com jovens a partir de 3 anos de idade, que atuam em suas formações de banda infanto-juvenil, banda musical e orquestra. Além de apresentar-se em eventos internos da organização, Ataiyo Ongakutai participa de campeonatos de bandas e outros eventos, tendo como ponto alto os desfiles cívicos de 7 de setembro em todas as regiões do país. O propósito fundamental de suas apresentações é transmitir força, esperança e coragem a todos os ouvintes através da verdadeira música humanista, fruto da dedicação e vitória individual de cada um de seus integrantes. O aplauso de todos, por favor! 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 O aplauso de todos, né? Associação Brasil SGI, осmoderno! O aplauso do Brasil SGI, O aplauso do Brasil, SGI! mil vezes, parabéns. Fica à vontade, por favor. O senhor Anderson John, Supervisor de Cultura da Subprefeitura do Javapara, vai entregar o troféu e o diploma para o maestro da Associação SGI Masculina. A entrega sendo feita neste momento aqui na frente do balanço. Um aplauso de todos. Maestro, meninos, parabéns. Prefeito, maravilhoso, parabéns. Parabéns. Aplausos, podia ser reza. Parabéns. Aplausos. 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 Aplausos.